eu vou solo mulher eu vou solo não tem como trocar a lei não quando você loca ah tá e felipe quero é felipe no discórdia vamos lá ela é ótima pode usar no mid ah mas a gente vai para brincar para zoar para conhecer um jogo e os personagens entendeu em breve eu vou virar pro play agora é só bagunça bora lá mulher quero ver as habilidades dela aqui na base já entendi nada o e dela olha os cachorros meu deus o dash que ela deu aqui socorro amei amei quero botão normal é isso calma mulher então fui testar as habilidades da minha amiga vamos lá bem é solo solo é com a direita ou esquerda é só na verdade aí ó tô indo vem amiga fica escondida tô indo tô indo e aí carai meu garfo tá tudo no outro mas tá estranho velho sei lá tá estranho o garfo tá atirando em que bicho tudo isso é só pra passar uma habilidade olá 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 não tá ali ele vai te atirando porra deixa eu só juntar aqui botar no 1 será que ele já viu já não tá vindo vai pra cá calma mulher calma quanto mais louvo você joga no inimigo mais solto dá dano amo olha lá em cima mulher atira nele não tu tá dando nele é vagabunda tem que ir pra perto mulher ele tá vindo ele tá vindo não mulher você é você é um lixo amiga ixi a que explodiu foi tudo quando foi pra cima dele é meus amores eu tenho que estar atirando sombra sombra aberração pera aí gráfico sombra deixa eu baixar isso aqui sombra foda-se é 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 Vou comprar a melhor proposta de vida, que agora eu aprendi como é que compra Muito legal esse dash dela Estou estranho, olha Estou com 100 ping Estou com 100 ping Eu estou achando o gráfico muito feio mesmo no Ultra, velho Que diabo Não tem muita diferença não No Ultra e no normal Vou botar no alto Estou achando muito feio Ainda bem que eu jogo no baixo Estou levando a surna ali Você joga lobo com o que? Mas cadê o lobo? Ah o lobo fica... Cadê o lobo? Gente eu não entendeu onde fica o lobo Quebra-me se ele vai para cima Ah eu vou para cima E ai sua filha da puta Tome Mulher que roubou minha skill Que o que? Eu que roubei o carai Gente ela é muito forte Gente ela é muito forte Amei Muito forte Caraca que esmai tá diferente Mulher que não deu dano não Porque essa pessoa não deu dano Eu joguei com ela agora Eu hein Tá dando sim Acabei de dar muito dano Tá dando na tua bucega Só se for Sim isso ai é Mas o resto é um lixo por enquanto Mulher tem que fazer fatalidade Nossa você tem que fazer crítico Você tem que fazer crítico Nossa eu explodi ela Mulher com crítico Olha que legal esses lobo Eu vejo o item mais sério da loja É o fato A princesa demora para ficar forte né mulher Mas o Dorfica eu carrego Sim amiga eu vi É de Beatrice Sim eu carreguei Bate 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 carai Bate Eu quase morri Mulher ele tá aqui já Mulher ele me jogou bom mano Mulher ele me jogou bom mano Nunca vi esse jogo é novo Sai até sim é novo sim Mulher sai Mulher é o macho vai te quebrar Mulher Pega ele agora Ele que vai Você morre mas eu mato ele Mata ele Mulher 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 Vem cá sua puta Você ta sem mano Mas a vida dele Nela Isso você fecha Vamos embora tchau Tem que usar um Flash Eu já apetei tab Já coloquei ele no numero 1 Só um e tome Ah entendi Se essa joia for azul eu sou a P Se essa joia for vermelha eu sou a D Entendi Ficou com o cu na mão né Old que eu fiquei Ô Thiago eu comprei um passe de batalha No paradis Tem que ocupar depois Tem que ocupar depois Roubar esse fardo desse macho aqui na jungle Tchau Mulher já levou torre não foi? Carai Eu vou gancar o mid Espera ai Essa mulher ta muito atrevida Tô chegando carai Tem dois Joga mil Como é que vale choca mil Não sei E ai filha da puta Filha da puta Correu ainda Mas morre a menina Ele gostei muito daquela jogabilidade nesse jogo Puta que pariu Filha da puta Que atrevido bicha Fechou Carai Jogou uma pedra em cima dele Fui o bobozinho onde? Do 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 paladins Mulheres Eu não Fui ler o chato e morri Matou Eu amo No Enemy tower Enemy tower is under attack Ah tá Eu terei que dar o pano depois Bebe pela mana! Olha a pessoa pode subir aqui em cima, é? Não O que é isso? Ah tá, na jungle Amiga, vou pegar o porto aí e vou lá do outro lado, viu? Ajudar o menino lá Amiga nível 6 ainda Nível 7, mulher Vai aí, moleque, eu vou lá E eu tenho uma apapentação legal, sim, é muito boa, muito boa Cuida aí, mulher Nível 7 aqui O R dela faz o que, mulher? É o Dabissotun só que você fica correndo Você consegue andar e atirar Tem que ficar atirando, tum 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 Dabissotun, entendeu? Ah Isso aqui não quer que não Aqui o macho, ó Não Só lá do lixo Beijos Mulher, eu sou desbabado, mulher, já disse Eu sei Eu usei alto ali, mas acho que eu tenho que deixar mais louco Eita aí, mulher Tem um menino ali Essa aqui é forte Não Olha, ó Matou o Smite, amiga? Não, mulher Mas eu tô gostando pra caralho desse jogo, viu, mulher Vai, amiga, vai, 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 vai Nossa, essa personagem é muito boa Puta que pariu A gente tá roubando a jungle aqui Ela é jungle essa personagem, gente Eu vou pegar baixo da torre, que eu sou o diabo Mas eu morri Mas eu matei baixo da torre Gente, é muito roubada essa personagem Amei muito Brina, já pode baixar, viu, Brina O burro no Bloodhunt Que o Bloodhunt explodiu meu PC, esse jogo não tá explodindo meu PC Tô amando Negra amando E o gráfico, ó Vou deixar o gráfico num alto aqui pra ver Gente, só licita o acesso Que eles já dão na hora Acesso, gente Coloquei sombra agora no jogo, vamos ver Não mudou nada, gente, não muda nada o gráfico, né Acho que tem que relogar o jogo pra poder ver Cuida daí, amiga Tem muita gente aí Ó, minha amiga matando Tô chegando Tô indo embora, tchau, tchau, tchau Eu solicitei, não chegou pra mim Ixi, depois chegou pra mim na mesma hora que eu solicitei O quê? Tem como deixar a câmera mais longe do personagem, não Tem como deixar a câmera mais longe do personagem, não Tem como não Por que eu saiba não Correndo fica assim Você não solicita o artigo do Overwatch 2? Não, amiga Deixa eu jogar aqui Mulher que solicitar, você recebe na hora Eu recebi na hora também Você aperta já Tem como deixar o artigo de baixo Solicitar entre aspas, né Porque nem solicita Fins de mulher A ideia de não, viu? Eu já entendi Eu já entendi É, me empurrou Pera da puta Cadê ele? Foi invisível? Meu Deus Eita, morreu, velho Não, aqui, ó Socorro Boa, Felipe A gente diz que o Felipe tá na cal Tá calado Gostou? Carregando o jogo, Felipe Tô com 90 de ping 7 barra 2, eu estou Gostou? Gostou? É, mas você tava com 90 de ping ontem, não? Não Tava com 80, eu acho Chegou já abrindo, olha isso Já chegou Eu amei o jogo, sério, gente Eu amei o jogo Ele destruiu na torre, hein? Ok, ó Amiga Essa aqui vai ser GGI 30... G31 Acabei de olhar, amiga Não recebi, gente Amiga, a senhora foi barrada E a piquei 12 GB, sim É 12 GB só Deixa eu baixar aqui, ó Ai, eu errei Morri, porque eu errei Ou não Cara, eu joguei muito Joguei muito Mudeu Vai indo embora Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Socorro Ele tá vindo atrás de mim Morri Foi 3 Antigamente o jogo pequeno Era 2, 4 GB Hoje é 12, 20 e 30, né? Pra mim, passou de 50 O jogo é extremamente pesado Tome Compa a skin, não foi, Felipe? Espera aí As skins são baratas? É, barata É, mas eu acho que é beta, né? Se quando for... Vai ser só a goela Eu começo de montar com 11 mil de moedas, não foi? Sim Eu não tinha comprado nenhuma skin Se eu não me engano Mas quando terminou aquela partida lá ontem Que a gente tava jogando Tava com 12 mil Então, acho que o ganho de moedas Deve ser alto também Sim, eu tenho um ponto de skin já Já sabe se o jogo vai ser de graça Se ele vai ser pago Porque pra esse sistema aí Parece que o jogo Vai te dar skin Se o jogo der skin Então já sabe né? O jogo vai ser pago E se for pago Fracasso Roubei o kill, amiga Eu sei, amigas Como sempre Tô pensando em jogar Apex Quando sair aí do beta Vocês vão ficar sem skin Sim É só pra vocês terem um gostosinho Um old Eu tô com vontade de jogar Apex também Eu até falei isso pra menina Que apareceu mais cedo aqui A minha amiga que jogava comigo A Larissa Eu vou baixar hoje em noite o Apex Vai ter uma nova temporada Talvez seja legal Amiga, eu não vou conseguir bater não Amiga, sabe que dá pra fazer o bicho lá? Mulher Puxava todo mundo Não conseguiu mais pingar no mapa Não conseguiu mais pingar no mapa Não conseguiu mais pingar no mapa Lá Pinga aí Tão pingando Vem, vem Arel Então nós três vai dar merda Tem que vir mais gente Pessoal tá lutando lá na frente Ah, então acho que Tô indo Mas só nós três não, mulher Gente, eu acho que é contra boss Não é impossível Tô indo lá É muito ruim, velho E as madrinhas que tão lá É as madrinhas que tão lá E os inimigos que são precisados É as madrinhas que tão lá, mulher D lightweight Ai eu comecei pra cima Ela é doida Vai aí mulher, tá levando aí? Tô O bicho aí tá estourando eles Deixa eu levar a direita agora, mulher Vou levar a direita é GG Essa bateria vai ser menos que 25 minutos? Será? Vamos lá, focar Se a gente fizer o bicho lá, a gente ganha o jogo agora, certeza Que aquilo lá lhe dá muito dano àquele bicho Não, não é bot não Não é contra bot não, eu botei contra player Olha o nome do pessoal lá, ó Mashimuyuki Laksides Drummer Mikais Romite Eu coloquei servidor Player mesmo, coloquei bot não Ei, eles estão falando fácil Ei, mulher A gente foi zoar eles, amiga Mulher, eles vão rir Vou rir Vou base Fiz a minha vida Não, eu nem reperei todas Foda-se Um inimigo Inhibitor Is under siege Um inimigo Has been slain This bird's ready to fly GG Passaram, foi easy, gente Eu tava... O que não? Tchau 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 Tchau